Sobre as emendas parlamentares eu achei demais, né? Que durante o governo do Bolsonaro falavam tanto do tal do orçamento secreto, né? Só que ninguém entendia o que era o orçamento secreto, né? O orçamento secreto dava a entender que o Bolsonaro tinha um dinheiro e ele podia, tá ligado, patrocinar a Laurinha, comprar lança-chamas e queimar girafas na Amazônia. Sem ninguém nunca saber. E na verdade o orçamento secreto, ele tirava poder do Bolsonaro. O orçamento secreto era que o cara lá da Câmara, que ele que liberava o dinheiro pro pessoal lá, ele que liberava as emendas. Então ele automaticamente, se ele fosse a favor do Bolsonaro ou a favor do governo atual, ele poderia passar as coisas que o governo queria, mas como ele era contra, ele podia passar essas coisas contra, entendeu? Derrubar as coisas que o governo queria passar. Então é por isso que o Bolsonaro não conseguiu fazer tantas coisas interessantes quanto ele gostaria de fazer. Porque quando, até então, isso nunca existiu. Esse orçamento secreto nunca existiu. Aí eles passaram só, né? O STF chegou lá e falou, não, tem que ser orçamento secreto aí. E eu, não sei se foi o STF, não sei como é que foi essa porra. Acho que foi o STF, né? Que chegou e falou, ó, tem que ser orçamento secreto e quem define é o presidente da Câmara, não é mais o Bolsonaro. Daí agora entrou o Lulinha Paz e Amor, né? Voltou o Lulinha Paz e Amor, né? E sumiu esse orçamento secreto, que sempre foi chamado, o nome correto era emenda de relator, né? Voltou a ser emenda de relator. E aí o que acontece? O dinheiro que antes era o presidente da Câmara, que cuidava, agora é o Lula. Então na época do Bolsonaro, quem cuidava desse dinheiro era o presidente da Câmara. Ele que controlava a votação lá, entendeu? O Bolsonaro poderia usar esse dinheiro, sim, pra comprar apoio e tudo mais, né? Poderia? Isso sempre foi assim. A democracia relativa sempre foi assim, né? Mas agora no governo atual, no governo do ex-condenado, que tava cagando dentro de um buraco e agora tá lá roubando nosso dinheiro mais e mais ainda, né? Ele que controla pra quem vai esse dinheiro. Então ele pode comprar os apoios que ele bem entender, entendeu? E de alguma forma o pessoal achava que o orçamento secreto do Bolsonaro era pior do que na verdade é hoje. E hoje é muito pior. Hoje voltou o mensalão, voltou exatamente os mesmos esquemas de corrupção que fizeram com que o governo PT saísse do poder. Voltaram todos, só que agora com nomes bonitinhos, nomes maquiados de democracia relativa e as pessoas estão achando isso completamente normal, entendeu? E o dinheiro já foi roubado de você, já foi roubado de mim, meu irmão. A gente já se fudeu nessa brincadeira. Quem não se ferrou foi esses caras que estão brigando por as emendas lá, porque sabe que 10, 20, 30% do valor dessas emendas vai voltar em propina pra eles ou para os partidos deles, fazendo com que eles se aposentem aí com muitas cabeças de gado, com muitas fazendas. Muitos desses caras aí ganhando 40 mil por mês têm um patrimônio de 30, 40 milhões sendo crescido todos os anos, não é mesmo? Sabe por quê? Porque isso é a tal da democracia relativa, que é algo que a gente tem aqui no Brasil. A democracia relativa nada mais é do que você ser estuprado em mais de 50% de tudo que você produz para esse dinheiro ir para a classe improdutiva da sociedade, enquanto eles estão no Ciro Libanês, no Albert Einstein, você está aí na fila do SUS. Hum, democracia relativa, meus queridos. Chegou? Cheguei a ficar úmido. Cheguei a ficar úmido aqui, não é mesmo? Cheguei a ficar úmido. Cheguei a ficar úmido aqui, não é mesmo? Cheguei a ficar úmido aqui, não é mesmo? Cheguei a ficar úmido aqui, não é mesmo? Obrigado.